Fala galera, uma novidade pra vocês, quer comprar a benção da lua nova por um valor muito mais acessível e de confiança? É na reidoscons.com.br, link na descrição. Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Rei Nubigames falando, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de este impacto e finalmente o Xe Dual Raitan do canal aqui em Flame que tá na descrição. Vamos ver como tá? Pimba! Ele é brabo, ó. Ih, caralho. Brabíssimo. Deixa eu respeitar o Raitan. Botou ele aí noventa, arma do passe. Botou proficiência, proficiência, tá? Acho que tá no kit que bom. Que isso? Muito bom. Vale. Que isso, mano? Viu, William? Vamos, Vapo. Mano, ele é muito brabo, mano. Ele é muito criativo, mano. Que isso, mano? Esse aqui, esse aqui tá brabo. Qual é, mano? Quando ele aparece não dá pra tancar não, mano. Ah, o Carlos é o Vapo. Ele é brabo mesmo. Que isso, mano? O que é isso, mano? Esse aqui tá criativo. Dale. Quebrou. Vamos lá. Vamos lá. Ok, consegui. O plano mudou. Não, não há mudança no plano. Eu preciso de mais tempo. Pô, como eu queria ter o Haitan, né, mano? Como eu queria ter o Haitan. Dale. Agora a Raiden. Prontar maluco jogar com o Haitan é a maior satisfação. Out. Olha lá, um nerdola. Que dá, ele matou. Que isso, rapaz. Oh. Ih. Ih. O target é quieto. Ele é o Vapo. Chora, isso. Sou mais o Haitan. Tão imersivo brabo. Latena verde ali. Ó. Bugadíssimo. Ih, os caras foram de bala. Agora é hora de amassar. Dale. Toma. Dale. E deu reação, né? Os dois lutando e dá reação. Ih, D.R.A. Biala brabo, mano. Você é louco, mano. Ansioso pelo próximo XR, parece que o próximo dele vai ser da D.R.A. Só que a D.R.A. vai demorar um pouquinho, né? Mas enfim. Então galera, eu vou ficando por aqui, comenta o que vocês acharam. Esse foi o melhor XR do Haitan. Mano, brabíssimo, mano. Vou te falar, quando ele bota o Ricardo Milos ali Não dá pra tancar não Então é isso aí, até o próximo vídeo, valeu!